Vem por aí, não sou daqui nem sou eu E eu não tenho medo Vem por aí, enfim Não tenho medo, não tenho medo Ainda não tem medo, não tem medo Eu vim de longe, me olhei do meu amor, me olhei da minha E eu nunca te amarei Onde é que o chão me conectou, me tomou o tempo que saiu E não me perdi Onde é que o chão me conectou O meu malaiu tá curando Tudo de bom e fim O meu malaiu tá curando Quem quer saber de mim por aí Diga que eu moro ali O meu malaiu tem E que vai E que vai Menina linda sai daqui Porque eu já me perdi Essa menina tem E que vai 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 Sabe de mim, se eu vou ficar aqui no meu dia Eu te amo e não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Não E não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Que bonito Que bonito